Em 2016, os aportes financeiros do CAU-BR e dos CAU-UF para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU-UF. Acredito que é uma discussão breve, porque já fez parte do orçamento que nós discutimos na sessão da manhã, mas eu passo aqui a palavra ao colega Anderson, para que traga as informações e os esclarecimentos necessários. Por favor, Anderson. Bem, colega, senhor presidente, pedir para botar aí na tela os valores, então, estabelecidos para o Fundo de Apoio, que são os valores decorrentes da aprovação que a gente fez há pouco do orçamento do CSC, que impactam diretamente na construção do aporte ao Fundo de Apoio aos CAU-UF. Só para os senhores terem ciência, então, já foi apresentado na exposição anterior, do ponto de pauta anterior, mas está na tela, novamente, só referente ao Fundo de Apoio, de estado por estado, em valores decrescentes, do maior para o menor, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná. O valor a ser portado do Fundo de Apoio, que foi aportado agora em 2015, e a variação deste valor de 2016 para 2015. Ficou, então, em 3,89% da arrecadação dos estados. Eu gostaria que colocasse, então, o texto da deliberação plenária. Passamos à leitura do texto. Deliberação plenária, que aprova o projeto de resolução que fixa para o exercício de 2016, os aportes financeiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-UF, para o Fundo de Apoio Financeiro dos CAU-UF. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o artigo 28 da Lei nº 2.378, 31 de dezembro de 2010, e dos artigos 2º e 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAU-BR, nº 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ampliada Extraordinária nº 03, realizada no dia 11 de setembro de 2015, considerando o disposto na Resolução do CAU-BR nº 71, 24 de janeiro de 2014, que gera impactos orçamentários e financeiros nas contas dos CAU-BR e CAU-UF, considerando a Programação 2016 do Centro de Serviço Compartilhado, e considerando a participação dos presidentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-UF, na 3ª Reunião Plenária Ampliada Extraordinária, realizada no dia 11 de setembro de 2015, atendendo-se assim o que prevê o parágrafo único do artigo 60 da Lei nº 2.378, de dezembro de 2010, deliberou 1. Aprovar o projeto de resolução que fixa, para o exercício de 2016, os aportes financeiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU-BR, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-UF, para o Fundo de Apoio Financeiro dos CAU-UF. Brasília, dia 11. Esse é o texto, Sr. Presidente. Obrigado, colega Anderson. Em discussão, algum dos colegas vê a necessidade de alguma informação, alguma complementação ou tem alguma sugestão para nos trazer sobre o projeto de resolução em discussão? Posso considerar que os colegas estão informados e que podemos, portanto, entrar em regime de votação? Bom, então, por favor, Rodrigo, Poliana, vamos entrar, então, em regime de votação, pode colocar a deliberação na tela. Os que aprovam a resolução como apresentada digitam 1, sim. Os que discordam, 2, não. Os que preferirem se abster, 3. Então, em regime de votação, peço, por favor, que digitem seus votos. Maranhão, Maranhão, Maranhão não, Mato Grosso do Sul, Rondônia. Concluída a votação? Então, aprovado por unanimidade dos presentes, com 23 votos. Parabéns. Esse negócio de votação depois do almoço é bem melhor, não é? Não, é rápido. Vou passar a organizar melhor a nossa pauta. Muito obrigado. Parabéns, Anderson, colegas da comissão e os pessoal, os nossos servidores, os colegas do CalBR que participaram desse trabalho. Passamos, então, ao item 6.3, o projeto de resolução que aprova a primeira reprogramação 2015 dos CAU, dos Estados e do Distrito Federal. Também, Comissão de Planejamento e Finanças, eu devolvo a palavra, então, para o colega Anderson. Bem, senhor presidente, eu vou fazer aqui uma apresentação para ficar mais didático a exposição. Bom, então, colegas, isso trata da reprogramação do plano de ação dos orçamentos do CAU-UF. Agora, em 2015, na última plenária ampliada, nós fizemos a apresentação e aprovação da reprogramação do CAU-BR e agora trazemos a reprogramação dos CAU-UF. É bem rápida. Primeiro, nós vamos falar aqui, então, da mesma forma que fizemos com a reprogramação do CAU-BR, sobre as premissas, já bem conhecidas de todos, e depois sobre a reprogramação em si dos CAU-UF. Sobre a premissa, sobre as premissas, a revisão da adequação do plano de ação, com os projetos, das atividades, frente às metas previstas e os resultados alcançados, sobre a adequação da destinação dos recursos estratégicos fáceis a essas alterações com a inclusão ou criação de novos projetos e atividades. Também a incorporação no incremento de receitas de arrecadação na forma reestimada para o exercício de 2015 e da revisão das demais receitas que compõem o cenário dos recursos, incorporação dos recursos oriundos de saldo dos exercícios anteriores, como, por exemplo, receita de capital, e revisão das metas, limites, resultados, indicadores estabelecidos nos projetos e atividades direcionados, então, a esses objetivos estratégicos. São elas, uma, tornar a fiscalização um vetor de melhoria no exercício da arquitetura e do urbanismo, com o mínimo de 20%, assegurar a eficácia do atendimento, com o mínimo de 10%, dos outros dois objetivos estratégicos que são definidos por cada CAU-UF, com o mínimo de 6% na aplicação dos recursos, desenvolver as competências de dirigentes e colaboradores, entre 2% e 4% na aplicação dos recursos, assegurar a eficácia no relacionamento, e comunicação com a sociedade e patrocínios, isso aí, no mínimo de 3%. Estimular o conhecimento do uso dos processos criativos, difusão das melhorias da prática da arquitetura, é o objetivo, então, considerado a reprogramação de patrocínio, isto com o máximo de aplicação de 5%. Incorporação dos valores destinados ao fundo de reserva do CSC, sobre os 10% do valor previsto aí para o CSC, a participação dos CAU-UF e CAU-BR no fundo de apoio financeiro, os CAU básicos, e os CAU básicos, a aplicação máxima do limite de 55% dos gastos de pessoal, destinação de 2% para reserva de contingência. CAU básicos, essas são as premissas que nortearam a reprogramação dos CAUs dos Estados. Sobre a reprogramação em si dos CAU-UF, só relembrando, está dando problema aí na projeção, só relembrando, então, está dando algum problema aqui na conexão. Eu não acho que é no computador, Anderson, porque em todas as telas está dando o mesmo problema. O nosso mapa estratégico, que norteia toda a aplicação dos recursos do CAU. Essa é a quantidade dos objetivos dos Estados, que estão aplicando no objetivo estratégico, dois deles, com a totalidade dos nossos Estados e do CAU-BR, e o restante, a quantidade de Estados que concorrem para a aplicação dos recursos nesses objetivos. Um resumo, então, dessa reprogramação do plano. A proposta dessa reprogramação dos CAU-UF, no exercício de 2015, envolvida nessa etapa, não contempla o CAU do Rio de Janeiro e o CAU do Maranhão, que optaram por não fazer a reprogramação nesse exercício de 2015. Este plano de ação dos Estados, objeto dessa reprogramação, contempla, então, 507 iniciativas estratégicas e recursos no montante de 144,3 milhões, representando um crescimento de 9,2 milhões, ou 6,8% da programação atual. 248 projetos, para os quais estão direcionados 54 milhões e 259 atividades, com 89,9 milhões. Inclui 4,9 milhões das atividades de manutenção do CSC e 490 mil para o Fundo de Reserva do CSC. Inclui 3,2 milhões para o Fundo de Apoio Financeiro do CAU-UF e inclui 1,7 milhões para o Fundo de Reserva de Contingência. Aqui um panorama acerca do resultado dessa reprogramação. Fizemos aqui um extrato por região, onde nós temos aqui os estados, a quantidade das atividades que foram estabelecidas em 2015 e a quantidade que ficou para a reprogramação em 2015 com os seus respectivos valores. Um exemplo, o Acre com a quantidade de 11, manteve 11, estabeleceu o valor no crescimento, então, 3,3%. A variação de 31 mil reais, mantendo o mesmo número de atividades. E assim, por consequência. Estamos no Amazonas, com 13, manteve as 13 e teve uma variação de 15% do seu valor, positivamente. Rondônia e aí, por assim, seguindo. Esse é um quadro que mostra um pouco das aplicações dos limites. Nós destacamos aqui os positivos. Fizemos um quadro onde a gente mostra a fiscalização, aquele mínimo de 20%. Nós temos um destaque aqui para a Roraima, que aplicou 36,1% dos recursos. dos 20% necessários, aplicou 36,1%. Foi o que mais aplicou da região norte. No caso do atendimento, quem mais aplicou foi o Acre, 31,2% dos 10% necessários. A comunicação, com mínimo de 3%. Quem mais aplicou foi Rondônia, 11,8%. Caso de patrocínio, com mínimo de 5%, chegou a 4,5%, Rondônia, em patrocínio. E assim, com os dois objetivos estratégicos, com mínimo de 6%. Aí vem o Amazonas, que aplicou 48,6% nesses objetivos. Capacitação, com mínimo de 2%, e o máximo de 4%. Estão aqui com a aplicação no teto de 4%, Rondônia e Roraima. Passamos, então, à região nordeste. Temos aqui um panorama, então, dos estados, da região nordeste, com a quantidade das atividades, das ações, do seu plano de ação, e o quanto passará, então, a fazer na reprogramação. Alagoas, com a quantidade de 25, 25, reduziu para 22, mas teve um acréscimo no valor da aplicação da ordem de 29%. Bahia, 22, manteve em 22, teve um acréscimo na ordem de 9. Ceará, 12, manteve em 12, teve um acréscimo na ordem de 12%. Paraíba, 15, manteve as 15, e teve um decréscimo no valor da ordem de 0,6%. E assim, por consequência. Da mesma forma, fizemos aqui um destaque com relação às aplicações e levando em consideração os limites. Destaque aqui para o Ceará. A aplicação da fiscalização do mínimo de 20%, na reprogramação, propõe a 38%. Alagoas, com atendimento do mínimo de 10%, aplicação de 61%. Comunicação, o mínimo de 3%, aplicação, com destaque do Ceará, de 7,6%. Patrocínio, no mínimo aqui de 5%, 2,1%. Máximo de 5%, 2,1% para a Bahia. Dos dois objetivos estratégicos, 63,9%, quase 64%, o Estado da Paraíba. A aplicação dos seus recursos nos dois objetivos que foram eleitos por aquele Estado. Capacitação, com o mínimo de 2% e o máximo de 4%, aqui com Alagoas. Passamos, então, a... Chega um pouco mais para trás aqui. Passamos, então, para a região centro-oeste. Alguma dúvida? Som aqui para o colega da Bahia, Anivaldo. Agora, no mapa anterior, eu queria saber a razão daquele asterisco ali em pessoal. O quadro anterior. Pessoal. Aqui? Não, não. O seguinte. Aí, isso. Não, não tem asterisco, não. Não é asterisco ali? Ah, desculpe, é da planilha do Excel, desculpe. É porque a redução aqui... Sugeri, desculpe, retiro. Então, vamos lá. É, não cheguei a 40, estou com asterisco ali. Região centro-oeste. Então, temos aqui o Distrito Federal mantendo as suas zonas de atividade, com um crescimento de 51% da aplicação dos seus recursos, sai de 220 para 3,200. Goiás mantendo as 21, tendo um crescimento aí de uma variação de 10%. Mato Grosso, mantendo as 15, mas com um crescimento no valor das metas de 38 mil reais, de 1,2%. Mato Grosso Sul, não é? Mato Grosso, com um crescimento de 21% dos valores, crescendo aí de 29 para 31, as atividades a serem previstas na sua reprogramação. Da mesma forma, aí uma análise acerca das aplicações com relação ao cumprimento dos limites. Temos aí o Mato Grosso, um destaque que o Mato Grosso fazendo 31% da aplicação em fiscalização, da região centro-oeste, é o que mais pretende aplicar. Com relação ao atendimento, da mesma forma, 15,5%, Mato Grosso. O Distrito Federal vem fazendo a comunicação com o mínimo de 3%, está aplicando 13,2%. Nos dois objetivos estratégicos, o Distrito Federal também é quem efetivamente aplica mais, 19,9%. Com relação ao patrocínio do máximo de 5%, o Mato Grosso do Sul, com 2,7%. Com capacitação, com um mínimo de 2% e o máximo de 4%. O Distrito Federal bate no técnico com os seus 4% de aplicação dos recursos. Na região sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. O Espírito Santo sai de 41 atividades para 46, amplia em 5. Amplia em 5, aumenta em 37 mil reais e aumenta em 1,5% os investimentos na reprogramação. Minas Gerais sai de 10 para 9, reduz em uma quantidade das suas atividades, reduz em 308 mil reais o orçamento, sendo aí uma redução de 4% na sua reprogramação em 2015. São Paulo sai de 59 atividades para 70, aumenta em 11 as atividades. mas mantendo o mesmo valor da reprogramação, portanto, com a variação zero. Fez uma redistribuição do seu próprio orçamento. Os destaques da região sudeste, então, fica a fiscalização, a aplicação mínima de 20%, fica para São Paulo, com 31,8%. O atendimento do mínimo de 10% da aplicação dos recursos do Espírito Santo, com 19,2%. Comunicação com o mínimo de 3%, 7,5% com São Paulo. Da mesma forma, São Paulo, com 5% na aplicação do máximo de 5% de patrocínio. E dos dois objetivos estratégicos, o Espírito Santo vem com 37,1% de aplicação dos recursos. Capacitação do mínimo de 2% e o máximo de 4%. São Paulo, novamente, no teto de 4% da aplicação dos seus recursos. A região sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina fica, então, com 19 atividades, mantém o Paraná e amplia os seus recursos na ordem de 19,2%. Rio Grande do Sul, reduz em 1 a atividade e amplia em 9,3% o seu orçamento, 1,572,000 reais. Santa Catarina amplia em 6 a sua capacidade de desenvolvimento das atividades, em 374,000 reais, 4,1% da aplicação dos seus recursos. Os destaques, então, ficam para Rio Grande do Sul, com 29,1% das aplicações na fiscalização. De novo, do mínimo de 20%. No atendimento, com o mínimo de 10%, o Paraná, com 21,6%. Novamente, o Paraná, aplicação dos recursos de no mínimo de 3% e comunicação, vai para 12,8%. Novamente, o Paraná, com aplicação do máximo de 5%, vai em 4,1% de patrocínio. Os dois objetivos estratégicos, aplica 13,9% do seu orçamento, do mínimo de 6%, capacitação do mínimo de 2% e máximo de 4%, bate em 3,7% do seu orçamento para a reprogramação de 2015. E é isso, senhores. Obrigada. Obrigada. Isso aqui é o seguinte. Não precisa explicar, não. De manhã você já falou. Eu pedi àquele cidadão que está sentado ali, para ele botar um O. Eu alterei na minha, mas ele não alterou na dele. Todos aqui entendemos e todos somos a favor. Todos somos a favor. A autora da apresentação foi a Filomena, aí o Cacuete, vem o A. Tudo bem, eu tenho licença poética para essas coisas. Todos sabemos, todos sabemos a licença. Colegas, em discussão, em discussão, alguma observação? Colega Wellington. Está aqui no comparativo, iniciativas e valores, a programação de 2015, o Calpará está com 2,876,000, não sei se é esse valor, acho que é um valor menor do que isso. E reprogramação, 3,149,000. Eu acho que deve ter algum equívoco nesse... Vamos lá, tentar ver o equívoco aqui, gente. Volta. Filomena. Volta aí para a tela, por favor. É eu que volto, né? Não, mas coloca no modo de apresentação, por favor. Para a programação 2015, Filomena. Teve algum erro de digitação aqui? O microfone para a Filomena aí, por favor. O microfone para a Filomena aí, por favor. Obrigada, Renato. Boa tarde. O valor do Pará é esse. Eu posso abrir, inclusive, o parecer dele, a programação toda. Porque a composição da programação do Estado não são só os recursos de arrecadação. São todas as outras receitas que eles têm de aplicação financeira e a parte também da incorporação de saldos de exercícios anteriores na parte de capital. Então, o Pará saiu de 2,876,000 para 3,149,000 na reprogramação. Então, vamos adiante. Alguém mais? Algum colega tem alguma dúvida ou solicitação de informação ou sugestão? Vamos, para não gerar dúvida, Filomena, tem condições de abrir para a gente gerar essa dúvida? Ah, não resolveu ainda, não? Não, tem dúvida aqui. Então, vamos lá. O total. Então, ele depois tem a abertura toda pelos projetos e atividades. Então, essa aí é a reprogramação, complementando, então, 3,149,000 a parte das fontes de recursos que estarão concheando essa programação. E, no caso, ele está incorporando a programação 1,727,000, que é a parte da SED, 1,727,223. Então, ele tem da programação corrente 1,089,000 e da parte da programação de capital 1,727,000 que totaliza, então, os 3,149,000. E, em termos da programação, então, a gente tem a receita total, 3,149,000, composta de 1,422,000 corrente, que são os recursos que entram durante o exercício, sejam eles da arrecadação, sejam de aplicações financeiras, 129,000, seja de outras receitas, alguma recuperação que eles estejam prevendo, 1,422,000. E a parte que eles estão incorporando de saldos de exercícios anteriores para fazer frente às aquisições de capital, 1,727,000, totalizando, então, os 3,149,000. Ok? Sim, esse ano de... Então, eles fizeram um ajuste e incorporaram, porque, no início, eles não tinham incorporado na totalidade, então, agora, eles fizeram a incorporação total. E, no detalhe, então, a gente tem todos os projetos, todas as atividades com as metas, valores e resultados. Ok? Obrigada. de cada despesa dessa, Adolfo. Os planos de ação, eles refletem... Por favor, para... Aqui, olha. Os planos de ação, eles refletem a despesa de cada atividade da coluna das despesas. Então, são receita corrente, mais a incorporação do superávit que você botou para dentro, para a aquisição da sede, que bate nos 3 milhões. Certo? Então, vamos em frente. Mais alguma dúvida? Obrigado, Filomena. Está esclarecido? Esclarecido, Sr. Presidente. Então, podemos até voltar àquela discussão da manhã, hein? O Calpará vai se responsabilizar por aquele software. Desculpa a brincadeira, Adolfo. Algum outro pedido de esclarecimento, alguma informação? Podemos considerar que está... que o assunto está bem informado. E podemos votar, então, o assunto... o item 6.3, a reprogramação 2015 dos caos estaduais. Então, peço que coloquem na tela o sistema de votação. e vou... como de costume, os que acompanham o voto do relator digitam 1 para sim, os que discordarem 2 para não, e abstenções 3. Então, em regime de votação... pode deixar. É, pode deixar. Mato... Mato Grosso do Sul declara o voto 1, que está sem o aparelho. Então, já fica declarado o voto 1. Rondônia. Rondônia. Pronto, Mato Grosso do Sul. Voto 1 também. Então, resultado, por gentileza. Então, aprovado por unanimidade, com acréscimo de mais um voto, são 27 votos, incluindo o voto de Mato Grosso. Então, parabéns. Mato Grosso do Sul, são 27 votos sim, considerando o voto de Mato Grosso do Sul. Então, cumprimento aí os colegas da Comissão de Finanças e da Assessoria de Planejamento, de Gerência Financeira, pelo bom trabalho aqui apresentado, bom e claro trabalho aqui apresentado. Eu chamo a atenção aqui, só, vamos dizer, para efeito de conhecimento desses processos todos. Os colegas viram aquela planilha sobre o Estado do Pará, além das outras. Aquela planilha é parte do trabalho que é feito pela Assessoria de Planejamento em Excel. Então, imaginem, fazer aquilo tudo para todos os Estados, tudo é um trabalho violento, fora outras coisas. Ali é só para mostrar o exemplo. Quando nós citávamos o software que articularia diretamente as informações dos Estados e tudo, nos referimos àquele assunto, quer dizer, é um dos itens que aquele software atenderia e aí a nossa assessoria poderia, vamos dizer, trabalhar com uma condição um pouco melhor junto com os Estados. Porque vai chegar um ponto em que realmente essa pequena equipe que nós temos não dará conta de fazer tudo o que tem feito pelo SCAL-UEF, para garantir essa segurança de informações que nós temos. Não é isso, Anderson? Deve ser. Então, muito obrigado. Parabéns ao Anderson, à equipe toda. E vamos ao item 6.4. Projeto de Liberação Plenária que aprova a prestação de contas de KUFs, também a Comissão de Planejamento e Finanças. Colega Anderson. Vou colocar aqui na tela a apresentação. Vou mudar de lado aqui um pouquinho. Aqui do lado do Maranhão. Bem, senhor presidente, como já tem um tempo que nós fizemos a apresentação do processo de prestação de contas, eu só vou recuperar aqui alguns slides daquele processo anterior de prestação de contas inicial para rememorar um pouco do processo, do fluxo desse processo de prestação de contas. A elaboração de prestação de contas, então, pelo KUF é onde inicia o nosso fluxo do processo dessa prestação de contas. Depois, tem a realização da auditoria externa que passa nos estados fazendo a auditoria externa que é imposta por lei, a auditoria externa contratada pelo KUBR. A partir daí, a decisão da comissão e da plenária do KUF acerca da aprovação das contas. Então, recuperando, é o KUF que aprova as contas, o que nós fazemos no BR é homologar as contas. depois passa, então, a análise do KUBR do parecer da auditoria interna encaminhada pelos KUF ao KUBR. Esta análise, ela recebe informação de um relatório da auditoria externa que passou pelo KUF, o relatório da gerência financeira e de um relatório da gerência da assessoria de planejamento acerca do cumprimento das etapas do processo de prestação de contas pelo KUF. A partir daí, a auditoria interna, então, faz a análise e encaminha a CPFI do KUBR que faz a sua análise e leva à homologação da plenária do KUBR. E fazemos, então, o envio desse relatório que, à época, era no dia 31 de 5 de 2015. Algumas estatísticas daquele processo anterior, cerca de 350,5, 54 ofícios foram necessários para a movimentação dessa operação, 400 solicitações de serviços ao DELINC, que é a nossa empresa contratada para auditoria externa, 118 transmissões retificadoras para as 28 prestações de contas nos Estados. É uma ideia do trabalho que é envolvido nesse processo inteiro de prestações de contas. Metodologia, os principais aspectos que são analisados nesse processo de prestação de contas. Do ponto de vista contábil, então, os resultados orçamentários, financeiros e patrimonial são analisados, a realização de despesas de capital, movimentação orçamentária relevante, variações comparativas relevantes entre 13 e 14, no caso da prestação de contas de 2014, que é feita agora, no ano de 2015. Do ponto de vista do planejamento, é feita a análise da realização das iniciativas estratégicas em termos percentuais, aquilo que a gente acabou de ver na reprogramação, parte daquela análise é feita também para o processo de prestação de contas, esse cumprimento das iniciativas estratégicas, as diretrizes orçamentárias, os percentuais estabelecidos com as justificativas necessárias, parecer conclusivo da assessoria de planejamento sobre todas essas análises. Do ponto de vista da auditoria externa, ela faz relatórios sobre os controles internos, os apontamentos necessários em que ela julgar, parecer conclusivo sobre a análise do processo de auditoria externa em cada estado, e encaminha isto ao estado e ao CalBR também. e também tem uma análise do ponto de vista da admissibilidade, ou seja, o exame da admissibilidade à CPFI. Esse era o cronograma inicial da gestão TCU, uma nova data que a gente tinha estabelecido à época, no dia 5, vou passar bem rapidamente, cumpriram a entrega desta data esses estados, fizeram a entrega interpestiva a esses estados e são esses estados que nós estamos trazendo hoje para análise deste plenário, do processo de prestação de contas, a partir daquele processo anterior. O parecer da CPFI sobre esses estados, sobre a análise desses estados, calma-pá, regular, o parecer vem para o calma-pá como regular com ressalva e o motivo da ressalva é simplesmente a entrega interpestiva como estabelecido no processo anterior. No cal Espírito Santo, houve uma solicitação da comissão de documentação complementar para terminar a análise do processo de prestação de contas. Do cal do Mato Grosso, o parecer que vem este plenário é regular com ressalva, também o motivo é a entrega interpestiva, assim como o Mato Grosso do Sul, como o Pará, como o Rio de Janeiro, como Rondônia. Cal de Santa Catarina, também houve uma solicitação de documentação complementar pela comissão para que possamos terminar o processo de análise da prestação de contas 2015 de Santa Catarina. Sergipe Tocantins, da mesma forma que os outros estados, regular com ressalva e a motivo da ressalva também é simplesmente a entrega interpestiva conforme determinado pela resolução que aprovou a prestação de contas dos estados anteriores. A solicitação dessa documentação complementar foi em função de uma ressalva da auditoria externa. Então, esses dois estados, nós vamos fazer uma análise acerca dessa solicitação da auditoria externa para que a gente possa trazer no momento seguinte a apreciação deste plenário do processo de prestação de contas 2015. E é isso. E aí vem o O, do obrigado. Está vendo? Quer colocar logo a resolução? Está com o texto aí? O projeto de liberação? Bem, vamos lá. Deliberação plenária, então, que homologa a prestação de conta dos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados referente aos exercícios de 2014 e das outras providências. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das suas competências previstas no artigo 28 da Lei nº 2.378, de 31 de dezembro de 2010, nos artigos 2º, inciso 6º. Não, desculpe. No artigo 2º, inciso 6º, terceiro, inciso 6º, nono, quinto, décimo quinto, décimo sétimo, e nono dos incisos terceiro, décimo nono, vigésimo primeiro, vigésimo terceiro do Regimento Geral aprovado pela Resolução CalBR, 33 de 6 de dezembro de 2012 e pelos artigos 9º e 10 da Resolução CalBR, 29 de 6 de junho de 2012, vigente no período analisado e reunido extraordinariamente em Brasília, no dia 11 de setembro de 2015, após a análise do assunto em epígrafo, e considerando os prazos determinados pela apresentação dos documentos necessários da análise da apresentação de contas, considerando que as análises foram substanciadas nos pareceres de auditoria interna sobre os processos de prestação de contas de 2014, dos CalWeb, emitidos pelas respectivas áreas técnicas do CalBR, devidamente arquivados em seus respectivos processos administrativos, considerando as deliberações emitidas pela Comissão de Planejamento e Finanças do CalBR, a respeito das prestações de contas do CalWeb, com substanciado nos pareceres da auditoria interna do CalBR, e considerando a manifestação da auditoria interna do CalBR, o qual afirma encontrar-se 100 conselheiros suficientes para expedir. Parecer, deliberou. 1. Homologar como regular com ressalvo o processo de prestação de contas referente ao exercício de 2014 dos seguintes estados, Amapá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Solicitar ao CalRoraima, Rondônia, a imediata recomposição de sua comissão de finanças ou equivalente nos termos da legislação vigente sob pena de prejuízo no funcionamento das atividades de planejamento e fiscalização financeira do CalRondônia. Solicitar ao CalMato Grosso do Sul o encaminhamento da homologação pelo seu plenário do adreferendo, o qual provou as contas do Mato Grosso do Sul referente a 2014 e solicitar aos estados doravante a rigorosa observância dos prazos regulamentares no devido nos definidos os regulamentares e definidos pelo CalBR previstos para a prestação de contas anual do CalF. Brasília, 11 de setembro de 2015. Obrigado, colega Anderson. Em discussão, o relato da Comissão de Finanças. Alguma dúvida, alguma solicitação de informação ou de esclarecimento? Colega Raíssa. Só para informar, Anderson, que Rondônia já está com a comissão organizada, já está funcionando. Em junho, quando foi enviado o relatório, a gente realmente não tinha ainda comissão, a gente estava com um problema muito sério no nosso regimento interno. Esse regimento já está com a COA e as nossas comissões já estão definidas. Muito obrigado, presidente Raíssa. Colega Adolfo. Presidente, na resolução está colocado que foi aprovado com ressalva. Então, eu acho que deveria, assim como foi colocado no slide anterior, ser colocado aí o motivo da ressalva, porque, se não, parece que foi alguma coisa financeira, quando, na verdade, não foi. Está correto. Para todos os estados, pode digitar ali, aprovado com ressalva, pela intempestividade da entrega. Pela intempestividade da entrega. Do prazo da entrega. eu gostaria que... Por favor, só um instante. Desculpa. Por favor, põe entre vírgulas ali, aprovado regular como ressalva, vírgula, pela intempestividade do prazo, vírgula. Do prazo da entrega, vírgula. Do prazo da entrega, vírgula. O processo, certo? Certo, Adolfo? Colega Oswaldo. Boa lembrança. É uma contribuição também ao texto. Na realidade, nós tivemos dois prazos de entrega. O primeiro e depois houve um segundo prazo, não é isso? Ou estou enganado? Houve? É, então, na medida em que você coloca que foi colocado fora do prazo, isso não fica claro. Eu ia fazer uma sugestão de que pela entrega, pela não entrega no primeiro prazo. e aí fica claro que houve um segundo prazo, porque da forma como que está ali, ela não deixa claro isso. É porque na resolução anterior que aprovou os outros estados, está claro que esses estados não foram analisados pela intempestividade da entrega e está claro também o novo prazo para que os estados possam entregar e ser feita a nova análise da resolução. Por isso que nós não tocamos nesse assunto aqui. É, não, é porque da forma como fica ali, parece que foi uma entrega intempestiva. Se houve um segundo prazo, eu acho que deveria ser intempestiva com relação ao primeiro prazo. É só isso, fica mais claro. Não, é que... Bom, Anderson vai... É sugestão de encaminhamento. É que, de fato, o prazo venceu. O prazo legal tinha vencido. E, então, foram aprovados os que estavam no prazo e abriu-se um prazo extra-regular, quer dizer, extra-legal. Não sei... É o que eu me lembro. O colega Anderson pode me corrigir se eu estou errado. É, na realidade, senhor presidente, foram três prazos. Existiu o prazo regulamentar dado pela resolução. nós administrativamente estendemos esse prazo administrativamente por ofício e estipulamos a data do dia 5 como sendo o segundo prazo. Nesta data ficaram, entregaram somente aqueles estados da apresentação primeira que eu fiz e que foi para julgamento naquela última, naquela plenária que nós fizemos a aprovação das contas, a homologação das contas. Naquela homologação, a deliberação que aprovou estabeleceu 30 dias de prazo para que estes estados entregassem as prestações de contas. Aí, a partir desse prazo, então, foi entregue e nós estamos trazendo o plenário a partir deste prazo. Então, assim, é pela interpestividade do prazo da entrega mesmo, porque o prazo já tinha sido estabelecido lá atrás. Eu só estou considerando um prazo, sabe, Oswaldo? Um prazo. Alguma dúvida ainda ou sugestão de aperfeiçoamento? Não? Podemos considerar que está bem esclarecido com os ajustes feitos? Podemos entrar em regime de votação? Então, peço que coloquem sim. Então, vamos lá. Os que acompanham o voto da Comissão de Finanças digitam um para votar sim. Os que forem contrários digitam dois para votar não. Os que preferirem se abster vão digitar três para abstenção. O que houve? E, como na votação anterior, o voto de Mato Grosso do Sul vai ser... Ah, já está? Então, ótimo. Pronto. Acho que vai ter que ser chamada nominal. em regime de votação, por favor, digitem seus votos. Acre. Acre. Então, concluída a votação. Resultado aprovado, então, pela unanimidade dos presentes, com 26 votos. Muito obrigado a todos. Eu agradeço ao Anderson, à Comissão de Planejamento e Finanças, à Auditoria, à Gerência Financeira, à Assessorias, enfim, pelo trabalho realizado, Anderson, para as considerações finais suas, depois de tantos serviços prestados aí na data de hoje ao Conselho. Sr. Presidente, eu só tenho a agradecer ao plenário pela compreensão e pela confiança no trabalho da comissão expressada aqui na votação por unanimidade das matérias que a gente trouxe a esse plenário. Agradecer mais uma vez a equipe técnica que deu apoio a toda essa discussão. eu cometi uma falha que eu acabei de lembrar agora. Deixei de agradecer à equipe técnica do CSC, na pessoa da gerente Mirna e dos seus coordenadores, o Hélio, a Fran e a Márcia, que foram incansáveis na montagem daquele orçamento para o CSC de 2016 na defesa de todos os pontos que ali estiveram. muito obrigado a todos. Obrigado, colega Anderson. Então, vamos ao item 6.5 da pauta. É o projeto de liberação plenária que indica o representante dos presidentes de Calbásico no Colegiado de Governança do Fundo de Apoio aos CalUF. A presidência assume a apresentação a partir de um encaminhamento dos colegas presidentes que reunidos indicaram o colega Jaime Cook, aqui presente, presidente do Cal Amazonas, para completar o colegiado de governança do Fundo de Apoio aos CalUF. Então, passo a leitura. Deliberação plenária indica o representante dos CalBásicos para o Colegiado de Governança do Fundo de Apoio aos CalUF no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil no ano de 2015 e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil no uso das competências previstas nos artigos 28 e 60 da Lei nº 2378 de dezembro de 2010 e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovados pela resolução plenária Resolução CalBR nº 33 de 6 de setembro de 2012 e de acordo com a deliberação adotada na terceira reunião plenária ampliada extraordinária realizada no dia 11 de setembro de 2015 considerando que o artigo 9º da Resolução nº 97 do CalBrasil de 5 de dezembro de 2014 estabelece que o Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Distrito Federal será administrado pelo CalBrasil por meio do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CalUF composto pelo coordenador e mais dois membros da Comissão de Planejamento e Finanças do CalBR e por três presidentes representantes dos CalUF considerando que o artigo 2º do artigo parágrafo 2º do artigo 9º da Resolução nº 97 dispõe que a representação dos CalUF no Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CalUF terá a seguinte composição a um presidente representante dos nove CalUF de maior receita b um representante dos CalUF de receita intermediária e c um presidente representante dos CalUF demandante dos recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CalUF e considerando a vacância criada pelo pedido de licença do presidente representante dos CalUF demandante de recursos do Fundo de Apoio e delibera aprovar o nome do presidente Jaime Cook como presidente representante dos CalUF demandante dos recursos do Fundo de Apoio aos CalUF Jaime Cook no colegiado de governança do Fundo de Apoio aos CalUF essa deliberação entrevigou nesta data Brasília 11 de setembro então em discussão alguma solicitação de esclarecimento algum pedido de informação ou sugestão alguma candidatura paralela não podemos entrar em regime de votação peço que os colegas preparem então os que estiverem de acordo com a proposta digitam um sim se forem contrário dois não preferirem se abster três então em regime de votação peço que apresentem seus votos Mato Grosso do Sul Roraima Rio de Janeiro Tocantins Ausentes Roraima Então concluída a votação aprovado pela unanimidade dos presentes 25 votos parabéns ao colega Jaime Kuk muito obrigado por aceitar essa tarefa eu passo a palavra para o colega Jaime para sua manifestação agradeço então ao voto de confiança e espero corresponder muito obrigado certamente muito obrigado Jaime muito obrigado mesmo pela disposição viu bem encerramos aqui a ordem do dia e fazendo um registro aqui que já faz alguns meses que não aprovamos todas as resoluções de uma reunião por unanimidade como nessa reunião fez lembrar os bons tempos das primeiras plenárias do CalBrasil aqui onde conseguimos construir o conselho sempre pela unanimidade dos presentes né Arnaldo então eu cumprimento destacadamente aqui a comissão de finanças e os colegiados do fundo de apoio aos CalUF do colegiado do CSC pelo trabalho que apresentaram pela pela convergência que obtiveram nas diversas discussões nos diversos projetos e as propostas aqui apresentadas e o plenário pela facilidade como compreendeu e encaminhou a participou das discussões né parabéns parabéns a todos parabéns bem então com isso encerramos a ordem do dia e podemos entrar no item 7 as considerações finais dos colegas presidentes conselheiros e convidados colega Odilo a vontade Odilo alô pronto é só para informar os conselheiros federais que nós estamos distribuindo ali na saída para cada um um presente do instituto de arquitetos do Brasil do departamento do Ceará que veio que é uma edição a primeira edição impressa edição especial das tabelas de honorários dos três módulos um, dois e três para cada um dos conselheiros federais exceto o do Ceará que já recebeu recebeu então recebe lá e do distrito federal que já recebeu também mas se por acaso recebeu não eu eu recebi pelo Cal Brasil está lá na sede do Cal Brasil o Cal DF não recebeu como tinha a questão de limite de volume se houver alguém por acaso não receber a gente manda entrega na próxima plenária vindo aqui pelo conselheiro de Napoleão tá eu repasso já que era para o Cal DF eu vou repassar para o Cal DF e você fica devendo para o Cal Brasil então essa é para os conselheiros federais não é para os presidentes que já foi entregue para os conselheiros então eu retiro o que disse eu queria pedir e vou levar para casa cada conselheiro federal assinasse ao receber porque nós temos que fazer uma prestação de contas da entrega com o financiador que foi o Banco do Nordeste então eu vou assinar lá também assinar aliás eu até vou aproveitar essa oportunidade aqui que o Adilo apresenta aqui só para fazer um registro também na plenária passada que estava muito muito carregada muitos assuntos eu deixei de informar que nós trouxemos nós conseguimos na Câmara dos Deputados através do nosso colega Maurício Mata uma edição daquele livro Os Palácios de Brasília que foram entregues a cada presidente estadual a cada conselheiro a partir de uma sugestão aqui do colega Fernando Costa e da Maria Elisa e da Maria Elisa Batista Minas Gerais pela importância desse trabalho feito por um colega da Câmara dos Deputados que registrou os diversos projetos anteriores originais assim os que evoluíram para os projetos que foram realizados nos Palácios de Brasília então é muito interessante o trabalho de pesquisa que eles realizaram e se algum dos colegas não recebeu eu posso ainda obter mais alguns exemplares já vejo dois aqui três quatro vou anotar aqui então vou anotar aqui deixa eu até anotar logo aqui que eu vou providenciar aqui Fernando Costa Patrícia Perpétua Gonzalo Guivaldo está certo Gislaine está bom pode deixar que eu vou providenciar o pessoal da Câmara é muito questão de ordem colega Arnaldo deve ter desconectado ali não aqui atrás Odilo você fala que eu traduzo aqui então eu vou servir de porta-voz aqui de Goiás está perguntando aonde que particulares podem adquirir a tabela de honorários sempre lembrando que tem na página do Cal Brasil viu e olha aí agora uma pane geral no som elas são gratuitas como o presidente Haroldo falou elas estão podem ser baixadas gratuitamente para download na página do Cal Brasil no ícone tabela de honorários e se por e-mail pode ser enviado e-mail que o IAB Ceará ainda dispõe de alguns exemplares para venda 100 reais cada exemplar autografado pelo colega Odilo é um pouco mais caro mas é possível também não é isso Odilo? é isso então recapitulando aqui sobre o livro dos palácios de Brasília colegas Fernando Costa Patrícia Perpétua Gonzalo Godoy Guivaldo e Gislaine são esses então vou obter e faço chegar aos colegas a palavra está com plenário alguma comunicação a mais ainda opa colega Ricardo colega Oswaldo senhor presidente se houver oportunidade de repassar aos conselheiros alguns informes relativos aos andamentos dos projetos de lei que estão no congresso para que todos tenham ciência de fato como é que as coisas estão acontecendo lá era isso certo certo eu vou pedir depois para a Luciana eu vou pedir que a Luciana se prepare uma informação sintética do andamento dos projetos de lei em curso no congresso nacional particularmente os que nós discutimos ontem na nossa reunião sobre o seminário legislativo peço desculpas ao colega Oswaldo que estava inscrito antes aqui eu me perdi um pouco aqui nas anotações de nomes colega Oswaldo bom na verdade só para registrar viu presidente nós passamos aí nesse mês discutindo o orçamento do CSC eu acho que foi um aprendizado muito bom para todos nós eu queria registrar isso a ideia do compartilhamento afinal fica cada vez mais evidente e cada vez mais forte como uma coisa da qual o conselho assumiu e não poderá mais abrir mão isso tudo ficou muito patente com essa condição tranquila como tudo aconteceu hoje aqui um ambiente de plena harmonia de entendimento que é o que a gente sempre desejou então eu queria registrar esse momento porque faço parte do grupo de presidentes que está no CSC falo em meu nome e certamente devo estar fazendo isso em nome dos colegas e aproveitar também para me despedir de todos que meu avião sair daqui a pouco talvez eu não fique até o final acho que foi uma grande vitória do entendimento eu gostaria de deixar isso registrado como uma grande vitória do entendimento que ao final conseguimos fazer um encaminhamento harmonioso de uma situação que inicialmente parecia muito complexa obrigado 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 colega Osvaldo colega Tostes são duas questões senhor presidente a primeira eu tenho recebido uma demanda de e-mails de alguns colegas de alguns estados do meu estado da possibilidade do CAL eu quando ele se refere eu acho que é o CALBR nas questões que envolvem esse processo de discussão de capacitação continuada que muito envolve o TO da resolução 51 21 que foi objeto do encontro da CEP que houve aqui em Brasília e que muitos desses profissionais entendem que como eles não tem boa parte das atividades contempladas na sua formação se o CAL não poderia ser um desses interlocutores diante das diversas instituições brasileiras para esse processo eu entendo assim que que é uma capacitação que ela é parcial tem aquelas de curto prazo médio prazo longo prazo eu acho que é um assunto junto aí com a comissão de ensino que se poderia pensar nessa estratégia viu Fernando porque cada vez mais vai ser uma demanda grande nesse sentido para esses cursos operacionais e a outra graças a um esforço na época que eu fui presidente do CALAP junto com a universidade se conseguiu aprovar um doutorado em urbanismo em parceria com a universidade federal do rio de janeiro que vai funcionar no amapá e uma das maiores vitórias disso aí foi a discussão de dois itens a inclusão das cidades de fronteira nesse processo e a questão de planejamento das cidades nesse processo que envolve a preocupação com essa questão das políticas então eu queria deixar registrado isso que eu acho que é um assunto para ser pensado com muito carinho esse processo de como o CAL pode junto a demais instituições por que eu estou me referindo a isso é porque em alguns CALs eu tenho tido contato muitas dessas empresas que funcionam em parceria com algumas instituições particulares elas estão fornecendo várias propostas de cursos muito caros com valores exorbitantes nas suas mensalidades enfim acho que é um item para ser pensado e ver de que forma se possa haver esse processo de capacitação de acordo com os preceitos da nossa resolução obrigado obrigado Tostes como eu sei que a comissão de ensino tem discutido também esse assunto de formação continuada eu vou passar a palavra aqui para o colega Fernando Costa que pode trazer algumas informações Boa tarde a todos bom Tostes nós na comissão de ensino já há algum tempo temos discutido a respeito de um programa de um projeto de alguma coisa que a gente começasse a pensar a respeito da educação continuada o colega Napoleão da comissão de ética nos procurou no sentido de o que a gente poderia fazer para divulgar melhor o código de ética e nesse sentido a gente também encaixou esse assunto tentando começar a pensar num programa de educação continuada e começasse com alguns módulos mais demandados por exemplo da ética de exercício profissional tabela de honorários começamos também com o Odilo a respeito de fazermos também um módulo desse tipo e nós estamos colocando o nosso planejamento de 2016 alocando recursos e colocando como um dos projetos a gente começar a desenvolver essa ideia então já a comissão já tem pensado sobre isso está começando a se debruçar como a gente pode fazer no âmbito do CAL sem extrapolar nossas competências mas oferecendo também serviços aos profissionais a gente está sendo pensado realmente obrigado Fernando colega Cristiano eu tenho sido questionado lá na Paraíba com duas questões que é a responsabilidade que recai agora sobre os projetistas em cima da 15575 e hoje no início da plenária a nossa presidente da ASBEA já indicou que tem encaminhamentos em cima disso então uma outra questão em cima disso é uma formatação de contrato se existe alguma coisa de uma formatação de contrato que resguarde aí eu não sei se o jurídico do CalBR pode depois nos dar essas respostas se que resguarde ou que pelo menos indique essas responsabilidades que resguarde o trabalho desses escritórios que estão tendo que dar demandas muito específicas depois que a lei passou a vigorar e outra questão que eu fui demandado na Paraíba é se não existe uma possibilidade de a gente ter como tem para as universidades que o CalBR encampasse talvez alguma forma de negociação com os softwares de CAD para que a gente pudesse ter isso para um preço mais acessível e que pudesse ser compartilhado em 3, 4, 5 máquinas como as universidades e algumas entidades conseguem já que a gente está nesse momento de tempo sobrando aí eu trago essas demandas que eu ia fazer especificamente eu já faço aqui publicamente Perfeito obrigado antes de tudo eu vou passar a palavra aqui para a colega Miriam Ador presidente da Asbeia porque sei que a Asbeia tem algumas orientações nesse sentido e dispõe não só para os associados acho que dispõe até publicamente não sei colega Miriam pode informar sim Haroldo obrigada Asbeia em convênio com o CalBR nós produzimos dois manuais que estão agora sendo divulgados inclusive pelo site do Cal e pelo site da Asbeia você pode fazer download gratuito um é da norma de desempenho onde a gente tem um checklist que a gente fez um checklist orientativo só para os arquitetos então em relação a norma brasileira ainda existente porque ela está passando por uma fase de revisão nos itens que ela preconiza para a elaboração de um projeto desde o estudo de viabilidade anteprojeto projeto pré-executivo executivo enfim para cada uma dessas fases do projeto foi delimitado o que o arquiteto é importante ele checar na norma e verificar além disso ontem eu estive com a diretoria do SEBRAE nacional aqui em Brasília e a gente está com uma iniciativa para promovermos um curso de capacitação nacional na parte da NBR 15575 a gente entende que a nossa profissão tem que ser valorizada e tem que ser somente assim que nós vamos fazer frente a uma série de questões que estão ocorrendo por aí e esse tipo de capacitação é muito importante que você está citando então vamos ver se isso vai dar certo se a gente vai conseguir viabilizar esse modelo e eu acho que seria muito importante a gente envolver o CAL também nessa iniciativa porque a capilaridade vai ser maior e aí a gente vai conseguir envolver vocês também sim esses manuais sim eu acabei de dar um puxão de orelha até nas minhas funcionárias lá em São Paulo porque não sei quem está no site do CAL nem no site das BEA ainda eles foram lançados no dia 27 de agosto formalmente o Arudo não pode estar conosco mas ele estava aqui em Brasília na plenária e esse material com certeza semana que vem já estará disponível para download gratuito qualquer um do território nacional que fale português porque eles estão em português mas também se quiserem de outros países que falem a língua poderão fazer referência inclusive o manual de BIM ele é bastante importante porque como não temos uma referência ainda nacional de guias de boas práticas eles estão sendo utilizados até para concorrências públicas para processos licitatórios outro dia eu peguei um processo licitatório que eu estava fazendo parte e comecei a ler e percebi que o texto que eu conhecia quando eu fui ver era o texto do nosso guia nós não temos essa pretensão de ditar as regras ou ser o que vai preconizar essas regras do BIM mas como não temos uma referência qualquer referência que já tem experiência aplicada em utilização acho que é importante e é assim que a gente constituiu esse guia esse guia do BIM ele é composto por seis fascículos a gente já já está disponível o primeiro para download o segundo agora semana que vem e agora já estamos trabalhando o terceiro e o terceiro justamente fala do contrato em BIM e essa ideia que você deu também da parte do contrato com a norma de desempenho já tem um pouco na tabela de honorários a gente já tem uma série de diretrizes focadas nisso e depois a gente pode detalhar um pouquinho mais se for necessário se você tiver alguma dúvida para o seu setor lá na sua área ok? Obrigado Miriam sempre lembrando que essa norma 15575 ela vem em favor da arquitetura mesmo na nossa opinião ela vem induzir a elaboração de projetos completos projetos bem especificados especificados pela qualidade economicidade pertinência então ela vem a favorecer a profissão realmente nós temos que divulgá-la da melhor maneira o Cristiano e sempre chamando a atenção para isso que ela vem favorecer a boa arquitetura sobre a a segunda parte na questão do CAD outro dia eu estava falando sobre isso nós estamos tratando de um outro assunto mais a frente mais iminente que é a questão do BIM já nas discussões sobre a revisão da lei 8666 no congresso nacional a gente já observa a intenção de vários deputados inclusive o próprio presidente da comissão de desenvolvimento urbano de incluir a exigência do BIM na própria lei 8666 o que eu acho não sei se vai se vai acontecer assim porque depois do BIM vira outro não se pode mas como antes foi o CAD e antes do CAD era na mão mas de qualquer maneira também o uso do BIM pelo pouco que eu conheço do assunto ele também aponta para o projeto completo então é algo importante para as licitações de obras públicas como nós temos defendido que sejam feitas a partir de projeto completo então nós nos aproximamos do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior tem uma comissão nacional sobre o BIM que está tratando disso então nós temos participado das reuniões com forte apoio do colega conselheiro por São Paulo o colega Luiz Contier que é especialista no assunto estudioso do assunto desde o século passado quando a gente não tinha nem ouvido falar de BIM e sempre sempre com vamos dizer tendo três linhas de pensamento vamos dizer para preparar a discussão para poder trazer para esse plenário quando tivermos com a coisa um pouco já mais amadurecida entraremos no plenário para o plenário decidir enfim a nossa ação nesse assunto primeiro a construção de um portal a exemplo do que existe no RIBA por exemplo no Instituto Britânico de Arquitetos acessível e gratuito a todos os registrados no CalBrasil e de outros conselhos que usem também mas lutar para que seja construído um portal de acesso gratuito a todos os que tenham necessidade de utilizar o sistema BIM segundo a preparação de um processo de formação rápida e continuada para que os arquitetos se apropriem desse conhecimento para que nós não fiquemos em desigualdade com outros países que já avançaram mais do que nós nesse processo não que já exista situação de pleno domínio sobre o assunto e de plena legislação sobre o assunto nos demais países não Estados Unidos Inglaterra França eles estão um pouco adiante mas ainda estão trabalhando na montagem desses portais e suas leis estão para começar a vigorar a lei leis que exigem na contratação de projetos de obras públicas o uso do BIM mas já estão dentro de um prazo que é o que fatalmente vai acontecer aqui no Brasil então a segunda linha seria realmente já começar a trabalhar com a a formação a informação e para isso vamos contar muito com as Béas e as demais entidades aí e terceiro lugar buscar redução no custo eventualmente com os fabricantes aí é uma discussão uma negociação para os que sejam registrados no conselho e lateralmente o financiamento ou junto ao Banco do Brasil onde nós fazemos os nossos depósitos aí se eles criam a linha de coisa ou então na cooperativa se ela funcionar eu estou realmente muito já estou desanimando um pouco naquela cooperativa e estamos buscando já outras alternativas então essas três linhas de atuação garantir o portal de acesso gratuito a todos os interessados garantir formação continuada para os arquitetos brasileiros e garantir um acesso a custo razoável aos custos e isso naturalmente pode ir de carona o CAD também que já está no rumo da obsolescência mas ainda muito utilizado pelos colegas então vamos tentar também encaixar isso nas discussões agora eu repito nós estamos preparando essa discussão junto aos órgãos públicos nacionais o exército brasileiro também que está envolvido nesse assunto para poder trazer para o plenário e aí nós discutirmos e vermos a melhor maneira do CAO Brasil e dos CAO estaduais atuarem nessa questão tá bem? Obrigado Cristiano colega Luiz Delbrando Boa tarde a todos terminando eu acho que aproveitando essa oportunidade que nos deram para eu entendo que o CAO ele deve procurar novas formas de serviços e trabalho para os arquitetos e eu acho que o CAO junto com o IAB deve divulgar aquela norma do Ministério de Planejamento e Orçamento que obriga toda a construção aproveitar que os presidentes estão aqui que obriga que toda a construção de prédio público federal deva ter a classificação A do Inmetro o selo do Inmetro então isso abre um mercado de trabalho muito grande porque não somente os prédios novos como também aqueles prédios que os que os órgãos federais vão alugar eles tem que ter classificação A então isso abre um novo novo mercado de trabalho que eu acho que o CAO deve divulgar isso porque a grande maioria talvez dos arquitetos não conheçam essa normativa e fazem projetos para o governo federal e não cumprem e deixam de cumprir regras que isso vai dar muito trabalho para os arquitetos do Brasil Obrigado Além de proporcionar uma prática profissional também mais qualificada e tudo são projetos mais elaborados mais adequados É isso Luiz A sugestão é divulgar mais essa norma de desempenho não desempenho não essa norma esse selo do Inmetro Perfeito Não temos mais inscritos algum colega Marcelo Aroldo eu estava querendo saber como anda a campanha pela ética que começou agora no segundo semestre em que etapa ela está acontecendo e o planejamento daqui para frente Bom o Júlio não está aqui ele que tem dados bem atuais que a equipe acompanha diariamente mas eu posso dizer que nós estamos na primeira fase tem havido uma receptividade muito boa tem surgido artigos espontâneos inclusive do próprio criador dessa figura trágica da reserva técnica o marqueteiro que eu até distribuí para os colegas propondo nesse aspecto é muito positiva a manifestação dele porque propõe aos lojistas inclusive um outro procedimento para fidelizarem os seus compradores e tudo e o colega Jefferson da federação também fez um artigo muito interessante abordando também a questão da criminalização do exercício ilegal das profissões e então está em progresso está em progresso eu acredito na nossa reunião ordinária vamos ter um balanço atualizado mais completo para informar os colegas assim como a informação completa sobre a pesquisa que nós realizamos que já apresentamos parcialmente para os colegas já está concluída a parte qualitativa também sobre a visão da sociedade e dos formadores de opinião sobre a nossa profissão e está sendo então preparada a apresentação para na nossa próxima plenária termos essa vamos dizer o resultado dessa pesquisa para vermos de que maneira podemos melhor aproveitá-la junto com as outras informações que temos mas na plenária ordinária a assessoria de comunicação vai trazer uma informação bem precisa sobre esses dois assuntos certo Marcelo eu pergunto para a Luciana se preparou não pode falar de boca cheia enquanto você termina eu vou passar a palavra para o Arnaldo aqui Aroldo eu tenho uma comunicação a fazer como curiosidade foi feita a pesquisa qualitativa em Goiânia foi feita a pesquisa quantitativa no Brasil inteiro e Goiânia foi eleita uma das sedes da pesquisa qualitativa e nós acompanhamos a pesquisa que é muito interessante que reúne dois grupos de pessoas numa sala numa sala com aquele vidro que você procura acompanhar e as pessoas não sabem que estão sendo observadas e é surpreendente a reação das pessoas quando no final da pesquisa muito bem conduzida é questionada a elas como seria a atuação do arquiteto se ele soubesse que ele recebe uma propina vamos dizer o termo certo naquele projeto que eles estão sendo eles estão pagando estão encomendando a reação é muito enérgica sabe de contrário a isso então não não tivemos acesso aos dados finais da pesquisa mas assim a vamos dizer a sentimento a gente vê que aquilo ali realmente num público leigo mais o consumidor de projeto de arquitetura classe C C positivo B a reação é grande a reação é muito grande eu acho que de qualquer maneira nós vamos ter um retorno de informações aí que vão nos auxiliar muito a acestar a mira né vamos dizer conduzirmos as discussões de maneira a atingir as áreas em que há maior dúvida inclusive sobre essa daí reforçar a necessidade de valorizar nossa profissão através de bons atos atos tecnicamente corretos o que nós precisamos muito no Brasil é isso é realmente uma arquitetura média de boa qualidade e confiável né o claro volta e meia nós temos um grão um expoente na arquitetura que surge né mas nesse aspecto eu até sou daquela linha de pensamento que esses essas pessoas geniais assim elas sei lá já nascem com esse destino né se formam e vão adiante e um dia encontram essa esse destino né o que nós precisamos realmente é formar arquitetos que façam uma arquitetura de base técnica correta sobre bases éticas bem apoiadas para que melhoremos a qualidade média das nossas cidades assim do dia a dia o cotidiano né da construção das cidades os prédios simples os edifícios enfim que compõem o grosso o doutor Lúcio uma vez me falou numa circulação a gente estava circulando aqui em Brasília e ele vendo alguns prédios assim digamos um pouco pretenciosos então ele disse assim puxa vida não é todo dia que nós temos que fazer palácios né ele até usou uma figura assim de linguagem não é toda hora que você tem que responder uma pergunta com um discurso empolado com palavras difíceis e tudo normalmente basta responder uma frase correta sem erros de português né aí falou e arquitetura é a mesma coisa não é toda hora que a gente tem que construir uma obra referencial né o que nós precisamos é ter uma arquitetura bem construída bem projetada bem adequada a cidade formando um espaço público resultante correto e tudo e como coadjuvante da cidade né como coadjuvante formando aquele espaço físico não querendo ter a pretensão de eu sou uma arquitetura diferenciada não é e acho que é isso que a universidade né a academia precisa formar arquitetos que tenham fundamentação ética não é entendimento da responsabilidade quando especificam um determinado material e tudo e o edifício ali adequado correto bem feito bem construído boa técnica contemporânea não é isso é isso que se pretende diga Arnaldo eu uso um termo para os alunos e para as conversas informais né que a gente tem uma arquitetura genial e uma arquitetura frugal então eu faço uma arquitetura frugal tentei ser genial não consegui absolutamente eu queria ser um Oscar Nehmeyer não consegui mas eu sou um arquiteto frugal razoável é bom aí deve ter uma dose de modéstia né porque ele trabalhou com um dos maiores arquitetos que nós tivemos aqui na região que era o Milton Ramos né basta de citar duas obras dele né que ele fez junto com Oscar Nehmeyer né o Palácio do Itamaraty e o Teatro Nacional né você participou né então certamente não é apenas frugal né mas no cotidiano a gente deve fazer isso mesmo arquitetura bem feita e tudo não é pretender fazer um Itamaraty a cada esquina né a Luciana tá pronta Luciana então por favor pode se aproximar eu vou passar a palavra para o Tostes pode se aproximar aqui Luciana eu vou precisar mexer no computador aqui você quer esperar um instantinho só Tostes ou é sobre esse assunto então vamos lá só um minuto Luciana colega Tostes presidente era só sobre não sei se passei batido no assunto sobre aquela publicação do resultado da pesquisa data folha se já foi em que está ajustar eu estava lá fora não nós falamos agora há pouco sobre isso na plenária na próxima plenária vamos como nós prometemos plenária de setembro vamos apresentar os resultados tá bem era até sobre isso que o Arnaldo estava falando aqui antes que resultou nesse diálogo sobre Lúcio Costa Oscar Niemeyer Milton Ramos Arnaldo Luciana por gentileza então respondendo aqui a solicitação do Ricardo uma breve apresentação aqui sobre a situação dos projetos de lei de nosso interesse no congresso eu tomo a liberdade na verdade não tinha preparado essa apresentação peço desculpa pelo improviso por estar improvisando tudo mas eu vou aproveitar dar uma breve apresentação nós estamos instalando um sistema que vai nos ajudar a acompanhar os processos na Câmara e aí eu esse primeiro projeto essa primeira tela aqui seria a nossa agenda legislativa onde a gente vai dividir os projetos por área e se alguém tiver interesse em detalhar melhor algum projeto eu posso clicar aqui e você vai ter mais informações a posição atual a observação a indexação do projeto e aqui que eu acho que é mais o que vai interessar para a gente se atualizar a gente tem as últimas tramitações de todos os projetos que nós estamos acompanhando na Câmara então esse PLP 025 de 2007 é o projeto que está regulamentando o Super Simples que já está na Câmara a maior novidade para a gente sobre esse projeto que agora ele vai ter essa numeração de PLC 125 2015 e ele já está pronto para a pauta do plenário porque ele está tramitando em regime de urgência além dele aqui repete cada ação que é feita no projeto repete a gente tem esse projeto aqui vão aparecer não os mais importantes mas sim os últimos que tiveram alteração na tramitação então esse 138 que dispõe sobre normas de segurança de manutenção em brinquedos dos parques infantis que ele está pronto para a pauta da CCJ da Câmara dos Deputados tem o 138 também que está repetindo aqui porque ele foi pautado e não foi votado aqui era uma antiga tramitação do PLP 25 vamos ver mais aqui o PLS 212 que está na comissão de assuntos que ele foi pautado na comissão de assuntos sociais que altera o estatuto das cidades novamente o PLP 25 ele aparece muito porque ele como ele está em regime de urgência toda a modificação que é feita nele ele vai aparecendo aqui só que cada um com a sua data aí tem esse projeto o 2313 de 2015 que disciplina o regime de tramitação da gestão dos conselhos profissionais transparência é transparência o 25 também de novo que teve alguma alteração além desses eu acho que não tem mais nenhum agora já é 19 do 8 já é um pouquinho mais antigo essa semana a gente aprovou na comissão de trabalho um requerimento do deputado Busato para a realização de uma audiência pública para discutir o projeto que regulamenta a profissão dos paisagistas então ainda não foi marcada a data mas já está aprovado o projeto além disso a gente aprovou também o parecer do projeto que institui o dia do arquiteto no dia 15 o projeto foi aprovado na comissão de educação já está na CCJ da câmara e provavelmente a relatora será a deputada Érica Cocay que ela já solicitou a relatoria do projeto Daquele último informe que eu fiz o único que teve alteração foi o veto dos decoradores era para ter sido votado essa semana mas ficou para o dia 22 não foi votado o paisagista eu já falei profissão de design de interiores ele está na comissão na casa comissão de assuntos sociais com o senador Paulo Paim também não teve nenhuma alteração ainda é provável que também haja uma audiência pública para discutir esse projeto e esse último aí que também a gente já tinha informado mas ele não teve nenhuma alteração até hoje alguém que tem interesse em saber de mais algum projeto em específico ou vocês querem que eu continue com aqueles relatórios eu estou à disposição se alguém tiver interesse só uma pergunta aquele programa inicial que você esse daí esse sim ponto sim esse esse site esse programa é acessável por qualquer pessoa ou não? a ideia Haroldo é que isso fique acessível e que a gente emita relatórios com tudo que for sendo atualizado tudo sim eu digo se alguém quiser entrar nesse diretamente é possível é possível só que nós vamos estudar alguns perfis porque nem todo mundo vai poder fazer tudo então a gente vai determinar o que cada perfil vai ter acesso com o que cada pessoa vai poder consultar inclusive a ideia é que a gente abra para debate interno e se o conselho entender que é importante também um debate externo com os arquitetos fora do conselho o conselheiro vai poder votar o que ele acha sobre o projeto pode incluir notas técnicas o sistema ele é bem amplo ele é usado por vários vários órgãos do governo ministério público ministérios normais outros ministérios eu não sei quais são os ministérios mas além disso a Rede Globo usa esse sistema então é um sistema que assim o custo-benefício dele é muito bom depois nós vamos discutir os detalhes inclusive a maneira de colocar mas ele ainda não está acessível ele é um embrião eu só recorri a ele para poder tá tá bom bom alguns dos colegas quer alguma informação específica colega Ricardo gostaria de destacar o empenho da nossa assessora parlamentar que está sempre inquieta e correndo atrás das informações e em especial eu gostaria de ter alguma informação a respeito daquele projeto que estava no Senado com o senador José Sarney sobre a criminalização do exercício ilegal da profissão de arquiteto se isso já teve algum desdobramento você não lembra o número dele não né Ricardo não tem deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui peraí só um minutinho enquanto a Luciana localiza eu queria fazer um comentário Ricardo e agradeço pelo reconhecimento ao trabalho da assessoria que realmente tem sido muito dedicado a Luciana e a equipe a pequena equipe que ela coordena tem feito realmente um trabalho muito importante junto ao Congresso Nacional às vezes precisa ser silencioso a gente não pode divulgar muita maneira que está do trabalho que está sendo realizado lá e tudo mas é um trabalho constante permanente é muito muita atividade mesmo e entendo que nós devemos fazer o registro aqui publicamente de agradecimento aos cinco deputados arquitetos que nós temos na Câmara dos Deputados são apenas cinco mas já foi um bom aumento quase duplicou da legislatura passada para essa que são os colegas deputados Edmilson Rodrigues do PSOL o Busato incansável o Busato que foi inclusive relator da nossa própria lei 2378 quando estava o PL na Câmara o Luiz Carlos Busato do PTB do Rio Grande do Sul o Rony Nemer aqui do PMDB do Distrito Federal o Saquete do PSB de Mato Grosso e o Passarinho Joaquim Passarinho do PSD do Pará aliás quase metade da bancada é do Pará quer dizer o Edmilson e o Joaquim Passarinho então esses cinco deputados tem sido muito atenciosos mas muito mesmo nessas questões todas que o Cal Brasil leva a eles ou o CEAL as entidades eles sempre estão disponíveis e trabalham muito nesse episódio mesmo da discussão sobre sobre a a lei do Simples foi um trabalho assim muito intenso mesmo para contactar todas as lideranças partidárias para obter apoio o indicativo das lideranças para o voto favorável e realmente temos que enaltecer e divulgar esse trabalho dos nossos colegas na Câmara dos Deputados e buscar outros que queiram participar como vereadores como deputados estaduais como deputados federais senadores tivemos já um senador arquiteto vários mas o mais recente já tem algum tempo que foi do Paraná de Santa Catarina como chamava mesmo era o de seu carneiro de seu carneiro que também foi muito ativo quem? ah bom como prefeito temos vários o Toninho dois que foi assassinado e temos vários prefeitos arquitetos que tem saído muito bem mas é importante essa atuação na área do legislativo quem tem capacidade para isso vocação temos que incentivar então Luciana estou enrolando aqui está aqui esse projeto o último local ele está na CCJ do Senado Federal e está aguardando a designação de relator essa é a última posição que a gente tem dele mas ele vai para a Câmara ainda ou já está já está no caminho do Planalto não esse projeto ele veio já passou pela Câmara não ele vai para a Câmara ainda ele é do Sarney ele está tramitando no Senado ele começou no Senado e vai para a Câmara depois na plenária ordinária a gente pode preparar sim colega Anderson obrigado nada obrigado a vocês colega Anderson me ocorreu aqui agora ouvindo o colega Arudo fazer essa essa retrospectiva aí da ação dos nossos colegas arquitetos deputados nessa luta de braços dados aí com as nossas causas de fato a gente vai passando o tempo a gente vai esquecendo dos apoios que a gente vem recebendo durante os anos desde a criação da nossa lei e nessas outras batalhas que a gente tem enfrentado e sendo tão bem recebido a nossa assessoria parlamentar que a Luciana que possa dizer acho que em algum momento presidente talvez pudesse ser feito até agora a gente precisaria fazer um reconhecimento público de agradecimento ao trabalho desses colegas fundamentalmente desses colegas arquitetos que hoje estão nas suas legislaturas e não e não estão virando as costas para a nossa causa lembrando que são arquitetos também são colegas que estão trabalhando em outra frente talvez uma moção de agradecimento desse plenário talvez por essa plenária ser um plenário ampliado com a presença dos presidentes estaduais também pudesse ser feito autorizando o senhor encaminhar uma moção de agradecimento aos colegas deputados sim a proposta do colega Anderson então peço atenção dos colegas conselheiros presidentes representantes das entidades de arquitetura e urbanismo a proposta do colega Anderson é que a presidência elabore uma moção de agradecimento em nome dos conselheiros federais dos presidentes dos caos dos estados e das entidades nacionais pelo trabalho de apoio e pelas iniciativas dos colegas deputados federais em apoio às nossas causas aos assuntos que nós temos levado eu pergunto se algum dos colegas tem algum comentário a fazer eu vou então fazer uma votação simples aqui aí pedindo que se manifestem os conselheiros federais também os presidentes estaduais e também a presidente do a secretária executiva do Cial se todos concordarem assim procederemos uma moção simples individual para cada deputado agradecendo pelo apoio que tem nos dados tem dado as nossas causas na Câmara dos Deputados então os que estiverem de acordo permaneçam como estão os que forem contrários por favor se manifesta levantando um braço contrário contrário dois votos contrários favorável o seu é favorável ou contrário favorável ou contrário favorável contrário vamos lá não tem problema repito aqui uma moção individual a cada deputado arquiteto está vendo ele é uma liderança expressiva ele levanta o braço vários levantam o braço aqui também viu Clênio uma moção de agradecimento aos deputados arquitetos pelo apoio que tem dado as causas que o CAL tem encaminhado assim como as entidades nessa legislatura os cinco deputados que eu já citei aqui então vou repetir os que estiverem de acordo permaneçam como estão os que forem contrários se manifestem levantando um braço levantou os dois braços lá e os que se abstiverem por favor os que preferirem se abster levantem um braço também então aprovado por unanimidade encaminharemos então essa moção em nosso nome aos colegas deputados arquitetos não temos mais inscritos eu pergunto algum colega de alguma manifestação a mais pois se não poderemos encerrar então essa terceira plenária ampliada extraordinária então agradeço muito a todos particularmente aos que trouxeram assuntos a votação aqui do plenário e a todo o plenário pelo trabalho reiterando os agradecimentos ao nosso pessoal de apoio os colaboradores do CalBrasil que viabilizaram essa reunião muito obrigado a todos bom retorno para suas residências vou para casa agora tem que começar a preparar começar a preparar uma mudança e aí e aí E aí